Não aguento o seu chulé, ele está de matar Acabando com você, fez feder tudo Nem lavando com sabão, seu pé deixar de ser imundo Tira esse chulé daqui Vou jogar uma água e limpar com calma Usar detergente, secar com uma toalha Não adianta nada, isso tá uma loucura Nem com o vinagre, acaba essa tortura Não fala assim dele, que eu fico chateado Meu pé é fedidinho, mas é por mim amado Vá tomar um banho, tirar essa caatinga Esfregue ele direito, senão não tem mais jeito Credo, não aguento Sai, fedoreento Credo, não aguento Sai, fedoreento Ele tá quase infartando, enchendo o bucho e perguntando se tem mais lasanha aí Como assim? Como assim? Tá precisando emagrecer, disse que estava na dieta e não parar de se entupir Se for assim, não vai lutar Tudo que eu quero é emagrecer Mas a minha mulher é que me faz comer E eu não curto caminhada Gosto mais de ver TV Tudo que eu quero é emagrecer Mas você tem que parar de comer Porque eu quero feijoada E um pãozinho com pate Hum, delícia de almoço Mulher, traz a sobremesa, mulher Mas Daniel Francisco, você vai comer mais? Faz mal pra tua saúde, homem Ô, Carla Marinha Mas é só hoje que eu tô com fome Amanhã eu começo dieta Você não tem mais boa forma Só se for de uma bola e não adianta se enganar Tem que cuidar, tem que cuidar Sua saúde está acabando e a barriga aumentando Não sei onde vai parar Você precisa colaborar Se magrinho você quer ficar Agora tem que se esforçar Para de dar desculpa E se reeducar Tudo que eu quero é emagrecer Então prometo parar de comer Comprar só muita salada E na esteira correr Se você quer ficar bem magrinho É melhor parar E colocar em prática O que tem que fazer Tudo que eu quero é emagrecer Mas já cansei de correr Mulher, traz uma rabada O que eu quero é comer E vai lá E vai lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma